Boa noite, galera! Mais um videozinho aí, cidade do Rio de Janeiro, Sabadão, feriado aqui no Rio, dia de São Jorge. Vamos dar um rolê, é bastante tempo que eu não filmo, estava com saudade das filmagens, a galera do canal aí está perguntando cadê os vídeos e com certeza eu sumi, mas está tudo bem galera, felizmente é falta de tempo mesmo, essa correria nossa aí diária, às vezes a gente acaba saindo sempre correndo de casa, até pegar a máquina, botar no capacete, esse não é o capacete que eu costumo andar quando eu não estou filmando, eu só ando com ele quando eu boto a filmadora, porque foi o único que o ângulo deu para colocar a filmadora aqui sem problema, então é outro capacete também, aí tem que pegar esse capacete, tirar do armário, ou seja, dá um certo trabalhinho. Mas estou aí, firme e forte, mando um abraço aí para todo mundo que entrou no canal, que tem perguntado dos vídeos, forte abraço aí para a galera, tanto daqui do Rio, galera de São Paulo, galera de Pernambuco, Sergipe, gente de vários, diversos locais aí que gostam de filmagens. Largo do Machado, deve ser mais ou menos aí umas sete e meia da noite, aproximadamente. Vamos lá, vamos em direção Maracanã, passar ali por trás da Mangueira. Vamos que vamos, abriu, sai devagarzinho, vamos lá. Ciclovia, ciclovia que eu botar aqui, do lado esquerdo, essa divisão aqui na pista, logo do meu lado esquerdo aqui. Eu passo por aqui e me lembro daquela outra que caiu semana passada, ali na Niemeyer. Opa, criançada correndo aí no meio da rua. Dá um totozinho na buzina para ninguém passar correndo ali na minha frente, né? Mas voltando ao assunto, me lembro daquela que caiu ali na Niemeyer, rapaz, que coisa, o negócio acabou de inaugurar e já acontece essa lambança aí, mais uma do nosso governo aqui do Rio de Janeiro, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, federal. A coisa aqui para a gente está feia, viu? No resto do Brasil, pelo que eu estou vendo também. Mas aqui eu acompanho mais de perto porque, obviamente, eu moro aqui, né? Então, eu vejo diariamente as coisas acontecerem aqui na minha porta, nos jornais. Mas que lambança que eles arrumaram ali naquele negócio, hein, rapaz? O negócio acabou de inaugurar e já voou lá do alto com uma onda que bateu e já matou gente. É complicado mesmo as coisas aqui. Mas vamos lá, vamos mostrar um pouquinho da cidade, que mesmo estando abandonada, continua bonita, seu povo, continua um povo trabalhador, às vezes muito mal educado, mas trabalhador. E vamos que vamos, aqui no Santa Bárbara. Hoje parece que está tranquilo aqui a cidade. Eu, geralmente, eu vou pela Avenida Brasil, que é onde eu costumo sempre ir, quando eu pego esse trajeto. Mas tem já um períodozinho que eu já não estou mais indo pela Avenida Brasil, pelo excesso de obras que está rolando ali. Então, vamos fazer um trajeto diferente hoje. A Avenida Brasil está botando ali o BRT, que é aquele ônibus grandão. Aí estão quebrando aquilo tudo ali. Aquilo está um caos. A cidade do Rio de Janeiro está um caos. Está toda quebrada para os Jogos Olímpicos, que vão ser daqui a alguns meses. Então, o centro da cidade está quebrado, a cidade em si está quebrada, a zona sul, a zona norte. Está uma confusão danada. Então, vamos evitar aí certos trechos da cidade que eu sei que são estressantes de se passar. Mesmo de moto, eu não curto muito esse negócio de trânsito muito congestionado, porque o pessoal... Opa, cadê o... Ih, rapaz, passou ali. Um foguete, hein. O que é isso? Voltando aqui ao nosso papo. Não gosto muito de passar onde tem trânsito muito complicado, não, porque o pessoal fica muito estressado com esse acelera, para, para, acelera. Para vir um aí estressado aí, ou desatento, prestando atenção no celular, ou sei lá o quê. Me dá uma catucadinha de leve e me jogar no chão não custa. Então, eu evito. Prefiro passar meu caos que o trânsito está finindo melhor. Radarzinho, radarzinho. Vamos diminuir, porque eu já pago muito imposto para pagar multa ainda para o governo. Vamos lá, deixa eu olhar aqui o velocímetro. Sessentinha. Vamos lá, vamos lá, que já passou ali o famoso pardal. Mas é isso. Então, prefiro andar onde o trânsito anda melhor. Fiquei tranquilo. Aqui é o viaduto 31 de março, do lado do nosso sambódromo, do lado esquerdo. E a nossa famosa Avenida Presidente Vargas, do lado direito, onde eu vou passar já já. Joga a setinha para cá. E vamos por aqui. Eu deveria ir reto, lá para frente. Eu saí ali atrás da rodoviária. Mas quando chega ali na Avenida Brasil, o trânsito está caótico. Ali é extremamente ruim. Mas eu vou por aqui. É um pouco melhor. Eu não gosto muito porque tem que passar ali por trás da Mangueira. Acho que mesmo que de repente não seja aqui do Rio de Janeiro. Está ligado que Mangueira é... É um... Eita, deixa eu prestar atenção aqui um pouquinho. Já volto já, já volto já. Opa, atento no trânsito. Vamos que vamos. Pronto. A Mangueira é uma comunidade que tem aqui no Rio de Janeiro. Muita conhecida, né? Sua escola de samba, tradicionalíssima. Aqui no Rio de Janeiro. Já mandou aí para o Brasil e para o mundo. Muita gente boa do samba. Não é? Mas, infelizmente, como a grande e esmagadora maioria das comunidades aqui do Rio de Janeiro... Pode ir, meu filho. Pode ir. Hoje é sábado. Estou com pressa não. Pode ir. Entra aí. Entra aí que eu te espero. Pode ir. Vai na boa. Vai na fé. Não tem estresse hoje não. Ih, rapaz. Cadê o do foguete? Eu estou ouvindo o barulho. Cadê? O mesmo maluco? Deixa eu ver se é. Não é não. Não é o outro. É, está correndo não. É só barulho mesmo. Se ele quiser, ele corre, mas não está correndo não. Vamos passar para cá, que o cara aqui está meio devagar demais. Não sou adepto de altas velocidades, não, mas muito devagar também não é legal. O motoqueiro não pode ficar dando mole no trânsito, não. Tem que andar logo, sair do meio do tumulto, ir para lugares que sejam tranquilos, sem muito o carro à volta, porque quanto menos carro ao meu redor, é menos chance que eu tenho de alguém me dar uma encostada. Então, não vou ficar dando mole aí, parado, no meio de trânsito, não. Quem tem moto sabe que não é legal. Está olhando, retrovisou. Olha, retrovisou, olha para frente, olha para frente, olha retrovisou. Muito estressante. Eita, buraqueira. Eita, mais um. Espera aí, espera aí. Bom, deixa passar, deixa passar, deixa passar, pronto, passei. O detalhe estava muito confuso. Bom, vamos passar agora pela Radial Oeste. Aqui, conforme eu tinha dito lá no início do vídeo, está complicada a coisa aqui no nosso Rio de Janeiro. Radial Oeste, na semana passada, que foi a mesma semana que, infelizmente, caiu aquela ciclovia matando alguns frequentadores e tudo, ali a Radial Oeste estourou uma tubulação da CEDAI. Dá para ir? Dá para ir. Estourou uma tubulação da CEDAI ali, rapaz, que isso ficou tudo alagado embaixo d'água. Que não passava nada. E é uma obra também que foi feita agora, justamente para os nossos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, que vai acontecer daqui a alguns meses. É fogo. Aqui no Rio de Janeiro, eles não estão tendo dinheiro para mais nada. Os hospitais são abandonados, os médicos não recebem, o professor não recebe, polícia militar não recebe, polícia civil não recebe greves direto, tanto da PM, da civil, professor, hospital fechando, os próprios médicos, não tem dinheiro. E eles estão fazendo essas obras aí, não sei como. É de se esperar que, de vez em quando, alguma coisa pior aconteça, como aconteceu lá na ciclovia, né? Aqui também já estourou o encanamento. Isso daqui virou o Rio, gente, onde eu estou passando. Não sei se viu na TV, mas aqui o pessoal do Rio viu. Isso virou o Rio. Você não viu o asfalto nessa parte toda e nas duas pistas. Essa pista aqui, eu estou aí na pista ali do lado, que é em frente aqui no nosso Maracanã. Está assim. Infelizmente a coisa aqui está assim. É torcer para não acontecer nada, porque nós estamos aqui à própria sorte. E para quem, de repente, está pensando aí que eu tenho algum partido político, por isso estou interessado em falar mal de A ou B, não tem partido nenhum não. E não voto em ninguém já tem muito tempo, porque eu já estou meio cansado desses descasos aí que acontecem com a população, então eu não quero ser responsável por colocar essa cambada lá para continuar com esses descasos, não. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Estamos chegando aqui no Morro da Mangueira. Aqui do lado direito já é uma comunidadezinha e nós vamos entrar ali pelos fundos da Mangueira. Sem querer fazer o trocadilho, mas é inevitável. A Mangueira agora vai entrar. Vamos lá. Setinha para a direita. Tem muita gente que não gosta de passar por aqui, não. Eu reconheço que é deserto. A gente procura sempre contar um pouco com a sorte aqui, né? Porque Rio de Janeiro não tem também lugar que, ah, é seguro, é Rio de Janeiro, amigo. Não tem lugar seguro, não. A gente procura aqui, ó. Passar rápido aqui para todo mundo. Não acontece nada, sempre alerta. Mas é Rio de Janeiro, aqui é no meio da comunidade aqui, está logo atrás de mim. Mas vamos que vamos. Vamos contando aí que a proteção, seja lá de onde ela estiver vindo, que ela venha e que nos leve em paz aí para o nosso destino. A gente eliminou um pouquinho. Pode ver, ninguém para. Sinal aqui não é bom parar mesmo, não. Vamos ver se dá para ir. Se der para ir, eu vou. Deu, deu, eu vou embora. Pronto, já passamos ali também. Já estou chegando aqui. Em outro local, rumo à Benfica, a Avenida do Elder Câmara, que na semana passada... Semana passada aqui no Rio foi terrível, gente. Na semana passada aqui, conforme eu estava dizendo, teve aí um ataque aí de bandidos ali na favela do Jacaré, que corta ali, a Avenida do Elder Câmara, onde eu estou indo agora. Rapaz, foi muito tiro, mas muito tiro mesmo. Felizmente, eu não vi, não passei por lá, não fui aí contemplado por essa triste realidade. Mas quem mora ali, quem precisou passar, botou aí nas redes sociais, eu pude ver. Coisa foi feia. Vamos devagarzinho aqui para ver. Não dá para passar não, o fluxo está grande, eu espero. Opa, fechou? Fechou. Aí, como é que a gente fica aqui? É assim, você anda, não pode parar no sinal, porque é arriscado, você anda tenso para tudo quanto é lado. E é o nosso Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, que sediou aí a Copa do Mundo, que vai sediar os Jogos Olímpicos. E aqui eu não passo porque vem carro do outro lado. O motokiro aí fez uma coisa que não é muito legal, que não dá para ver. Vamos embora, agora sim. Aqui, é uma curva aqui. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. É galera, vou ficando por aqui, só quis dar um alô. Mais uma vez, forte abraço aí para todos vocês do canal. Para quem não for do canal também que gosta de vir aqui à cidade do Rio de Janeiro. Forte abraço para vocês, tudo de bom. Que as coisas melhorem aqui para o nosso Rio de Janeiro e para o resto do país também, que a gente está precisando. Tá certo? É isso aí, galera. Forte abraço. Até a próxima. Fui! Fui!